Olá, boa noite, bom dia, boa tarde. Em primeiro lugar, eu queria avisar vocês para se inscreverem no meu canal, ativem o sininho, deem o like e assim o YouTube manda os próximos vídeos para vocês. E assim que vocês escreverem, lógico que vocês não vão receber os antigos, vão receber os próximos. Então, vocês vão poder ver os antigos, é só clicar lá no canal e já tenho muitos vídeos feitos e vocês podem ver. É um canal de variedades, tem muita coisa diferente, mas atualmente eu estou falando sobre os florais, inclusive florais de bá, depois eu falei de outros florais. Então, eu tinha dividido por grupos, agora nós vamos ver o grupo do desinteresse em circunstâncias do presente. Um eu já tinha falado, deixei até escrito na barrinha ali embaixo do vídeo, onde eu estou pondo todos os florais, os florais, né? É aquele para a falta de energia vital, que era o floral para cansaço físico e mental. Então, é o olive. Então, esse floral, como eu já falei no outro vídeo, vocês podem, quando estiverem cansados, estressados e estressados e nunca tomaram florais, vocês tirem uma foto do rosto na situação que vocês estão e começam a tomar o olive. O roli também dá um efeito bom. Aí vocês começam a tomar. Quando for, daqui a um mês, assim, tira outra foto. Vejam a diferença. Uma coisa que eu falei no outro vídeo foi sobre o roli, ele deixa também um semblante mais bonito. E agrimony. Vocês lembram que eu falei que o agrimony era para quando a pessoa veste uma máscara, que está tudo bem com ela, mas por dentro ela sofre, ela tem um tormento mental, emocional. E ela começa a pôr tudo para fora com esse agrimony. Esse floral agrimony, eu tinha falado, né? Que ele ajuda a emagrecer, mas ele também deixa a pessoa com um semblante mais jovem, ok? Se vocês quiserem ficar com uma carinha mais jovem, toma agrimony. Isso também, as dicas que eu falei que eu ia dizer, né? Devido às minhas experiências. Então, falta de energia vital, que é o cansaço físico e mental, seria olive. Muito bom para estudantes, para quem vai fazer concursos. É muito bom. Mas aí é bom acrescentar aquele chestnut bud, que eu falei que ajuda também nos estudos. Também é muito interessante. Então, nós vamos ver outro agora. Nós vamos ver white chestnut. White chestnut é para pensamentos indesejados. Aqueles pensamentos persistentes. Então, às vezes, a pessoa fica com aquilo na cabeça, não tem um problema, uma preocupação, e fica, e fica. Aquilo não sai da cabeça, e fica remoendo aquilo. Então, aquilo traz um sofrimento, aquilo traz um tormento para a pessoa. Então, o floral é white chestnut. Eu acho que vou espirrar. Não sei. Isso dá para aguentar. Dá para aguentar. Então, aqui tem feito muito calor, muito, muito calor. Não tem vento, nada. E o clima seco assim demais, assim como quando está úmido demais também, dá um pouquinho de rinite. Então, o white chestnut, para aqueles pensamentos repetitivos, inclusive, tem pessoas que... Sabe aquelas músicas que não saem da cabeça? Não tem umas musiquinhas assim que a gente fica... repetindo, né? Aquelas que dizem, né? Ah, é o refrão que pega para todo mundo. Então, é esse estilo. Aquela coisa que fica rodando na cabeça, você não para de pensar naquilo, e você... fica com tormento. Então, para se livrar de tudo isso, é o floral white chestnut. Inclusive, até... Lembrei agora de um caso. Pessoa, assim, que está... muito apaixonada, ou cisma com uma pessoa, e não para de pensar naquela pessoa, e às vezes é um amor platônico, uma coisa que... inatengível. Então, é também esse floral white chestnut vai ajudar bastante. Agora, a resignação, apatia. Quando a pessoa está resignada, apática, ela não chega a ser uma depressão, mas ela não tem vontade de nada, não tem vontade de sair. É... É uma pessoa que... não está de bem com a vida. Então, seria Wild Rose, ou Wild Rose, a roça silvestre. Então, esse floral vai fazer com que a pessoa, ela... ela... ela comece a sentir vontade de sair, e ela começa a sair. seja por... até as obrigações que ela tem que fazer fora, né? E não fazia, porque não tinha vontade, porque ela estava apática. Esse Wild Rose, ele... traz uma alegria de vida. É... um exemplo. É aquela sementinha que depois vai germinar e se torna uma linda planta, uma linda flor. então, é esse o efeito da... do Wild Rose. É um dos que também deixa uma carinha bem melhor, sabe? Uma aparência bem bonitinha. Wild Rose. A pessoa fica... outra. Uma transformação. Isso também para pessoas de idade, né? Tem pessoas de idade que não querem sair, não querem fazer nada, não sei o que. experimenta da Wild Rose. Agora, Honey Circle. É assim, pessoas que estão presas ao passado. Então, aquelas pessoas que sofrem, que pensam só no passado, pensam em coisas que perdeu, ou... geralmente, pessoas que ficaram viúvas, ou... até para... alguma separação, de relacionamento, mas... aquela coisa que a pessoa fica pensando, 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 e... fica com aquele tormento. A pessoa não para de pensar naquilo. Ou na pessoa, ou pode ser uma situação também, não precisa ser pensar numa pessoa. Aí, no caso, é... Honey Suckle. Então, vocês vão ver como esse floral é muito bom para esquecer, até esquecer das coisas ruins, coisas que a pessoa passou, a pessoa começa a esquecer, não pensar mais naquilo, e começa a ter aquela transformação, aquela leveza na sua alma. muito, muito bom esse aí. Esse eu já tinha falado, é o Chestnut Butt, que é aquele que a pessoa não aprende com os erros do passado. que a pessoa erra e volta a fazer o erro. Então, são situações que todo mundo sabe que acontecem e depois a pessoa se dá mal nessa situação e a pessoa volta a repetir o erro. Eu vou dar um exemplo. existe uma coisa que chama-se síndrome de Rebeca, isso é uma psicologia. Então, a síndrome de Rebeca é assim, por exemplo, a mulher ela conhece um cara lá, um homem se apaixona e ele pode ser um cara que bebe ou é um cara viciado. então é um defeito que ele tenha alguma má conduta então ela depois se separa dele ou ele morre de alguma forma ela se liberta dele. Aí passa um tempo ela conhece outro fica com esse outro e depois com a convivência ela vai ver que ele era igual naquele primeiro. Aí eu já ouvi muitos casos assim. Então a pessoa passa por tudo aquilo de novo. Aí ela fala não agora não vou me separar eu vou não vou mais ter uma pessoa assim eu vou ter uma pessoa diferente aí passa aí ela separa mais tarde ela arruma outro aí o que acontece com o tempo vai ver que ele tinha os mesmos defeitos seja lá qual for né às vezes uma pessoa viciada bebe ou pessoa violenta seja um defeito que for por menor que seja mas ela vai perceber que nossa ela repetiu de novo então a pessoa sempre repete essa esse jeito dela que acontece né até como destino na vida dela né de sempre eu tô falando no caso de mulheres né atrair homem que é parecido com o anterior nesse caso pode ser um homem que ele está com uma mulher depois se separa porque ela tinha defeitos aí quando ele arruma outra vai ver ela tem os mesmos defeitos e aí por diante então esse floral chestnut bud ele faz com que a pessoa não repita o os mesmos erros ok ele ajuda até a se libertar dessa roda viva aí que às vezes é um destino da pessoa mas ele ajuda muito a se libertar disso se a gente for ver uma coisa mais profunda de karma pode até se libertar de um karma então é o chestnut bud pra a pessoa não repetir os mesmos erros do passado ok agora um outro é o clematis o clematis é para pessoas sonhadoras que vivem no seu próprio mundo esse clematis ele ele dá muita intuição dá muita inspiração inclusive para pessoas que são artistas plásticos ou outro tipo de artistas são pessoas sonhadoras mas ele faz com que a pessoa esteja aqui agora é um floral que também é para pessoas que estão sonolentas é o contrário do agrimone agrimone a pessoa vai sentir mais sono vai dormir bem porque ela vai botar tudo para fora o clematis vai deixar a pessoa muito concentrada ele é muito bom para a mente para estudantes para se concentrar mas inclusive eu estava falando para pessoas que trabalham com arte no tempo que eu pintava quadros durante a minha vida inteira eu pintei quadros e fiz vários tipos de arte o clematis ajudava muito a gente tem muita inspiração inclusive até para pessoas que querem escrever escrever um livro ele ajuda muito ele dá essa transformação porque a pessoa é muito sonhadora mas no caso ela não vai deixar de ser sonhadora mas o clematis vai ele vai dar muita intuição muita inspiração mas ela vai estar com o pé no chão ok então esse é mais um floral clematis ai agora esse que é todo mundo precisa ver se hoje em dia muita gente está com isso é para a depressão então é o mostarde mostarde a palavra vem de mostarda seria a flor da mostarda a mostarda ele é para depressão mas é aquela depressão leve uma depressão que ela vai e vem vai e vem ela não é aquela depressão severa porque quando é uma depressão severa a pessoa tem que ir ao psiquiatra ele vai ele vai dar um remédio adequado e o mostarde vai ser a terapia complementar ok agora quem está com depressão leve também falta de ânimo e uma depressão que vai e vem a pessoa às vezes também está muito chorosa ajuda também a depressão que veio de uma mágoa porque os florais também a gente pode tomar até seis florais a gente pode mandar fazer então por exemplo tem mágoa é o willow está depressiva por causa da mágoa então vamos tomar willow e mostarde ok então tem essa essa técnica nos florais que a gente faz que chamam de coquetel né tem uns que são coquetéis dos deuses são maravilhosos a transformação é maravilhosa só a pessoa tomando eles ela vai perceber com o tempo lógico tem gente que leva muito tempo você pega uma pessoa virginiana que tem cabeça dura um taurino uma taurina que é muito teimosa capricórnio muito teimoso é difícil eles se transformarem mas tem que ter a boa vontade de tomar tem que tomar se não não é nada feito mas o jeito é limpar a mente e esquecer ah vou tomar porque tem fé ou não tem fé não sei o que esquece fé esquece tudo isso vai tomando vai tomando ok o pessoal o pessoal o pessoal me enche tanto esse negócio mas você dá certo porque você acredita neles você tem fé neles você acredita neles não não é isso tem floral também que eu já não acreditei que eu tomei por experiência para eu fazer experiências então porque os terapeutas florais eles tem que tomar tem terapeuta e que nunca tomou que vai indicando para as pessoas e não tomou não sabe o efeito que que faz né então a pessoa tem que esquecer esse negócio ah não tenho fé não vai dar não esquece vai tomando 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 vocês vão ver a transformação depois do desse climates eu já nem lembro mais são 38 eu já nem lembro mais se já falei de todos eu acho que falei de todos né se não vai fal ah vai fal ah peraí eu falei ah sim a pessoa intolerante então as pessoas chatas intolerantes e isso traz um tormento para ela é um sofrimento para a pessoa intolerante então o que vai acontecer se ela tomar o bich bich o bich é um floral para intolerância ela vai ficar intolerante eu tomei por experiência eu já tomei esse floral várias vezes na minha vida a gente se sente tão bem porque as coisas estão acontecendo aí sabe por exemplo quem tem filhos adolescentes ah porque está tocando música alto ou porque está ouvindo funk ou porque o vizinho está fazendo barulho a pessoa ela se torna intolerante com tudo ela não sofre ela não fica assim com aquela irritação interna com aquela coisa e aquilo vai aumentando e esse floral é aquele que eu falei que deixa os lábios um pouco mais grossos aí vocês também tem que fazer o seguinte vocês tem que tirar uma fotografia depois de um mês tira outra nesse período vai tomando o bicho é muito bom por exemplo pessoas tipo virginianos que são principalmente mulher taurina que é também muito teimosa mulher capricorniana signos de terra né capricórnio touro e virgem são teimosos são intolerantes se eles tomarem beach mais rock water é a pessoa vai além de ela ficar super tolerante o que vai melhorar muito nela e já na parte física são aquelas dores de artrose de artrite porque isso vem tudo com a rigidez então enrijece tudo aí quando ataca o corpo físico dor no joelho todas aquelas dores de ossos de juntas então seria beach e rock water muito bom para os signos de terra capricórnio touro e virgem muito muito bom experimentar o beach e alquim que eu falei que vai deixar a boca assim um pouquinho mas é assim tem que ter uma percepção muito grande não é um botox mas os lábios ficam mais maleáveis eles vão ficar maiores ai eu não falei do tícore que é muito bom para tomar com os clarantes aquela pessoa egoísta possessiva qualquer tipo de pessoa por exemplo as vezes mães muito egoístas muito possessivas com os filhos ou pai muito egoísta muito possessiva com os filhos qualquer tipo de pessoa que estiver nessa situação que é muito egoísta muito possessiva então o tícore vai ser um floral indicado para isso ok muito muito bom a questão de vocês experimentarem aquelas pessoas agora um outro floral aquelas pessoas que reprimem as suas emoções não reconhecem a verdade aquelas pessoas que se acham bolas da verdade que tem um signo que é se acham dono da verdade é o sagitário sagitário se acham dono da verdade então rock water o rock water o nome já está dizendo né água de rocha esse dos florais de bar ele é o único que ele não é de flor ele não vem de uma flor não é uma flor que ficou na água que ficou na água com orvalho e que dali foi tirado a sua essência não o rock water ele vem de uma fonte de água lá do do reino do reino do reino do reino do reino na grã britânia e é feito da água e essa água é tão poderosa que ela tem o efeito transformador então eu acho assim uma coisa maravilhosa da natureza do nosso planeta né que inclusive os homens estão destruindo tudo isso é o rock water é o dos 38 florais de bar ele é o único que não é da flor ele é água de rocha então água que brota numa rocha uma fonte de água que vai trazer essa transformação muito bom também para dores nas juntas reumatismo artrite artrose pessoas com a mente muito rígida pessoas muito críticas para elas se soltarem mais ok eu acho não sei mas eu acho que eu já falei de todos eu acho que eu já falei de todos eu nem contei quantos que eu falei mas eu acho que eu falei de todos e o o floral é que nem eu falei pode ser também misturado até seis florais mas é questão de terapeuta conversar com a pessoa para ver o que que ela precisa existe um floral desses florais de bar tem um que eu não falei que é o rescue também é para tudo principalmente traumas choques se a pessoa fez uma cirurgia se ela passou por uma dor até até quando a pessoa vai no dentista e tem que aguentar aquele aparelho tem que passar por aquela coisa desagradável de dentista faz um rescue vai tomando já vai tomando uma semana antes e no dia vai tomando tomando a pessoa fica calminha aguenta tudo ou se ela também passou por traumas né choques traumas rescue o rescue é o resgate então a pessoa teve uma queda alguma coisa um acidente alguma coisa já no momento tem que já estar com um rescue já tem que ter ele porque ele é um floral emergencial então já vai tomando o rescue que é o resgate para esperar o verdadeiro resgate que vem buscar a pessoa mas ele resgata tudo então essa fórmula porque o rescue é uma fórmula de cinco florais ele é uma fórmula ele vai ter é o rock rose o empate vai ter o star of bethling é o agora deixa eu ver se eu lembro são cinco empate a empate vai ter fugiu mas ele tem cinco florais de todos esses que eu falei dos 38 ele tem cinco e ele é vendido como uma fórmula então só pedindo o rescue já vem cinco lá dentro encaixado nele dentro do vidrinho ok o rescue também é bom para fazer spray espirrar assim eu me lembro que para dormir bem a gente faz um resco assim espirra qualquer coisa por exemplo coceira se a pessoa tem coceira por causa de alguma coisa se está com uma micosa alguma coisa que coça espirra resco e no local aquilo alivia serve para essas coisas não somente o interno serve também para o externo às vezes a pessoa tem um corte se machucou está espirrando o resco ali no local que vai curar rapidamente ele ajuda a cicatrizar ok então eu acho que eu falei de todos os florais de bar né aqueles detalhes aqueles segredinhos né que eu falei então lembra que até uma pessoa reclamou você não falou o nome deles então por exemplo tomando a Grimony a pessoa ai meu Deus do céu meu gato que entra dentro do armário oh my god então a Grimony vai deixar a pessoa com o semblante mais jovem lógico que ele vai ter os seus efeitos de transformação bit vai deixar a boca um pouquinho mais cheinha ai meu Deus do céu sei que ele quer dentro da barra por exemplo Oliver o cansaço físico e mental ele pode ser até junto com o o o reforça o cansaço físico o 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 a a o quando a pessoa é bom para os jovens que vão escolher uma carreira ele vai dar uma direção na vida muito bom o o o o mas a lógico que a gente precisa também às vezes tomar mais de um, não é que nem eu falei, aí é questão do terapeuta fazer uma entrevista com a pessoa para saber o que ela vai tomar, certo? Então, só fazendo uma entrevista, sempre procurar uma farmácia de manipulação que seja confiável, os de bar tem qualquer farmácia de manipulação, os outros que aí vai complicar, porque tem umas farmácias grandes, tem vários tipos de florais, então elas podem ser que tenha, o californiano, tem o de Minas, que são muito bons, os do Lasca, os australianos, e o floral, quando eu comecei no primeiro vídeo eu falei assim, isso não é coisa de modismo, não é coisa, ah, o Dr. Barr, ele descobriu em 1989, mas os aborígenes da Austrália, eles já antes de Cristo, é um povo muito antigo, é uma tribo muito antiga, eles já comiam flores eles, sabendo quais as propriedades curativas, transformadoras para eles, eles já conheciam, então isso é uma coisa assim muito antiga, inclusive existem muitos florais da Austrália, porque eles também, na pesquisa eles, lógico que eles entraram em contato com os aborígenes, para saber como lidar com esse tipo de floral australiano, e são muitos, eu lembro que teve uma época que eu usei florais, orquídeas do Amazonas, era uma coisa maravilhosa, inclusive uma orquídea chamada orquídea chocolate, eles eram maravilhosos esses florais, mas não sei porque pararam de fazer, eu não encontro mais esses florais. E interessante que quem veio para o Amazonas pesquisar e descobriu esses florais, fez esses florais, foi uma pesquisadora alemã, não foi nenhum brasileiro, isso que é pena né, que os brasileiros não estão nisso, mas graças a Deus nós temos a Carmen Magonari que descobriu os florais de San Germain, são maravilhosos, tem os florais de Minas, tem o Joel Floral Aleixo que trabalha com os florais brasileiros, mas é difícil também encontrar, porque tem que comprar o kit todo, porque o floral ele vem numa essência pura, dali por exemplo, ele vem num kit, o kit tem essência pura, aí ele na hora de a farmácia de manipulação, ela vai tirar, às vezes duas gotinhas e colocar naquele conservante que eu falei que pode ser o conhaque né, ou pode ser água mineral, ou glicerina, e vai colocar ali, ele passa por uma, eu não sei se modificou, antigamente eu sei que ele tinha um processo de mexer, ou gerar, que vai fazer a essência criar mais energia, era doze vezes, eu não sei agora, estou eu não, eu não sou formacêutica, eu não sei, eu só sei a parte psicológica, emocional das pessoas, a parte que é da alma da pessoa, e aí eu prescrevo o floral. Uma outra coisa, eu tiro o tarot, o tarot, muita gente, eu vi gente que, tinha um canais, que estavam inscritos no meu canal, e inclusive, uma pessoa muito famosa, que é evangélico, quando viu que eu fazia vídeos, fiz de tarot, de astrologia, essas coisas, só fugiu do meu canal, saiu, se desescreveu. Mas, o meu tarot na realidade, ele não tem nada a ver com, digamos, religião, o misticismo, eu usei muito a psicologia, eu fiz curso de tarot com psicóloga, eu fiz curso de cristais com uma psicóloga, apesar que depois eu fiz outros, e outros, e outros, mas, dos que eu fiz, florais, eu fiz uma médica alopata, ela era oftalmologista, e os alopatas, eles não aceitam floral. Hoje em dia, já tem uns aí que aceitam, mas, os homeopatas sim, alguns receitam florais. Também, porque eu sempre gostei de tirar tarot e indicar floral, então, era para deslanchar uma conversa, para tirar, para receitar florais, inclusive, existe um tarot, que é o tarot dos florais. São cartas, são cartas, e cada carta, são 32 cartas, cada uma com floral. Eu também já estarei com isso, mas, atualmente, não estou trabalhando com isso. Então, é, por enquanto é só, vamos ver se, se eu volto a falar de florais, que tem outros e outros, né, mas, os de bar são esses 38. Então, vocês experimentem, vejam direitinho o que que eu falei, para que que é. Procurem aquela minha página do Facebook, que é uma fanpage, que ela chama-se Jardins do Tempo também. Lá vai ter muita coisa bonita, muitas flores e vai ter muitos vídeos sobre a previsão do tempo, sobre o que está acontecendo, que são, que são, que é a inversão dos polos magnéticos da Terra, sobre o planeta Ibiru. Existem várias coisas ligadas ao nosso planeta, por isso que é Jardins do Tempo. Eu tenho muitas flores, muitas fotos de Jardins e poesias lindas. Ok? Então, por hoje é só. Vocês se inscrevam, ativem o sininho, deem um like e, por hoje é só. E tome florais, fique em contato comigo, daqui a um mês, assim, para me dizer, conta para mim como que você está tomando floral. Como você estava antes e como você vai estar tomando floral. Então, bye bye, beijo a todos.